O semi novo que você tanto procura está aqui no Samuel Veículos e eu posso te provar. Hoje eu vou te mostrar 6 opções que você encontra aqui, começando com esse Fox 2016 que está lindo. Ele é completo com ar-condicionado para você, direção hidráulica, vidro elétrico, trava elétrica, corre para cá para ver de perto. E não para por aí, carro econômico, carro gostoso para viajar, para o dia a dia, é esse Ford Ka-Ret 2018. Ele também está completinho para você, então vem para cá ver de perto. Olha, se você está procurando uma Montana, dá uma olhada nessa Montana Sport, que linda que ela está. O ano dela é 2015 e o preço está sensacional, R$ 58,900. Então aproveita, preço baixo é aqui no Samuel Veículos. Se você está procurando um Renault Captur, olha que bonito, 2022, quilometragem baixinha, baixinha para você levar para casa. O preço, R$ 119,900. E agora, se você procura uma EcoSport, essa daqui, olha, é fácil de levar para casa. Por quê? O ano dela é 2011, ela está bonita, está nova. A entrada, para você comprar ela, é baixinha. E você paga só 48 parcelinhas que cabem no seu bolso. De R$ 790,00 é bom demais. Tem também, para finalizar, esse T-Cross maravilhoso 1.0 TSI Turbo 2020. Está com uma promoção muito especial. O preço dele, para você que assiste na UP TV, R$ 98,900. Então corre para cá, procura o Heraldo, o Lucas, o Ramon. Fala para eles, olha, eu vi na TV, eu quero levar o carro, faz um preço bacana para mim. Então corre para cá, Avenida da Saudade, número 500. Corre para o Samuel Veículos, por quê? Aqui está negócio. Tchau, tchau.